o bando vou cair no bunker então? Demoro ah eu nem tenho que me atender mano doco para dar um oe mano periguei aqui mano ah periguei ah me ligando no meio da partida شكرا لديو شكرا لديو شكرا لديو سيما ذ wären شكرا لديو Havia a previsão de tempo, né, mano? Eu vi que não ia chover, né? Chegou, mano. Já tô aqui na frente da sua casa, já, mano. Vamos, vamos. Confia, mano. Confia. A pista não é tão longe, mano. Aí pertinho, a gente chega lá e toque, toque. E confia, mano. Aí, mano, então. Confia, confia. Partiu, então. Vamos ver qual é que é. Alguns momentos depois... Chivarada do caralho. Porra, cara. Ah. E aí? E aí essa chivarada aí? Não era nem pra mim ter saído de casa, mano. Ah. É, mano. Bateu água, né, isso? Uma hora depois... Bateu água, né? Pô, não deveria nem ter saído de casa, mano. Não deveria nem ter saído de casa. Porra. Tá previsando bem porque não tava marcando chuva, mano. Pô, mas tu viu a navalinha do Landry Pé? Não vi, mano. Não vi. Pô, brabona, mano. Olha aqui. Vou te mostrar. Pô, mas bota uma braba nisso, mano. Olha aqui. Olha aí. Massa, mano. Massa, massa, massa. É massa, mano. É massa assistir... É massa assistir pra quem tá de boa, tá ligado? Quem não tá com frio, tá ligado? Quem saiu de casa no quentinho jogando videogame. Aí vem andar de skate e tá chovendo, tá ligado? Aí o cara fica com frio. Tá ligado? Ficou com frio. E daí é bom assistir o vídeozinho de Landry Oliveira, assim, mano. E essa chuva aí vai ficar, mano. Até de noite. Não vai ficar nada, rapaz. Daqui a pouco vai passar, mano. Confia. Não confia, né? Confia, mano. Vai passar essa chuva aí, cara. Pô, tô te falando. Tô louco, então. É distância, mano. Não tem distância, rapaz. Tem umas quadrinhas, hein, velho. Não tem distância. Tá mais quantos quilômetros de cabeça? Não sei, mano. Mas é umas quadrinhas também. Não é, meu amor? Deixa eu puxar bem de fora. É pista de skate, né? Não. É um patinete. Ah, bateu água. Ó, mano, olha aqui, mano. Sete quilômetros daqui, rapaz. Tá louco? Sete quilômetros daqui, rapaz. Poxa, é boa, é? Tu é ficando louco, mano, que eu vou remar sete quilômetros pra ir daqui na pista na chuva, mano. Tava ficando louco. Não viaja, mano. Por que que eu fico? Isso aí é pilantragem tua, mano. Isso aí tu fez por pró-prósito, cara. Eu tava lá jogando um codizinho de boa em casa, no sequinho. Tu fez eu sair daqui. Chuvarada. Sete quilômetros de remada, rapaz. Tu é louco? Não, mano. Não é, não é, não é. Passei. Passei. Ah, mas tu não confia no cara, né? Meu pai vai te confiar, mano. Ô, confia. Se tu tivesse confiado em mim, acho que eu ia te encheado. E aí te abrindo. Ah, mas você ia tragar coisa ruim, ô. Mas, rapaz, não vai jogar aquele teu código lá. Eu vou em busca do meu sonho, do esquetivo, tá, mano? Eu vou nessa chuva mesmo. Daqui a pouco vai abrir o solzão, tu vai ver. Tu vai se arrepender, cara. Eu vou em mesmo, mano. Eu vou. 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 Tchau.